Bom dia, amigos, família, meus fracõezinhos, todo mundo. Sigo bem aqui, sigo forte. Cara, dia de eliminação é sempre uma montanha russa de emoções. Eu falo que aqui, né, dentro do programa, a gente passa por coisas e sente emoções que a gente nunca sentiu na vida. Então a gente tá sempre improvisando, tá sempre se descobrindo, né. É um grande desafio, porque assim, eu nunca passei por isso na vida, né. Nunca ninguém te vai falar assim, ah, essa pessoa vai embora agora, bum. Então, cara, nosso coração, a milhão, quem teve a eliminação. Eu chorei de alívio, assim, é um nervoso maluco. Não quero passar por isso. Mas, enfim, aí ontem teve isso, aí hoje já tem festa, também tem prova do líder. Então, vamos assim, e eu sigo mantendo aqui um equilíbrio. Tchau. Tchau.